Esse aqui é um caldo verde, 1 euro e 300 centos, quer dizer, baratíssimo e muito saboroso. Aqui é a rodoviária de caldas, as pessoas também tomam sopa, comem comida normal. É um café, na verdade, acho que de manhã é que escreveu cheio. As pessoas não gostam de ser focalizadas, de modo que vai ser um vídeo curto. Mas o sabor é muito bom. Excelente. Geralmente, acompanha um vinho, 40 centavos, 40 centos, um vinho de tinto seco. Principalmente quando está frio. Hoje estava muito frio de manhã, ela já começa a esquentar em caldas da rainha. Meu nome é Theo Lima, do canal Brasilca Frota Matrix, espero que se inscreva no meu canal. Clique no sininho para receber as notificações.